Você é minha paixão O nosso amor é grande e infinito, nunca vai se acabar A casa a gente briga, mas se sabe perdoar Porque você me ama, eu só vivo pra te amar O nosso amor é grande e infinito, nunca vai se acabar A casa a gente briga, mas se sabe perdoar Porque você me ama, eu só vivo pra te amar Quando estou distante de você Aumenta a saudade, pensa até que vou morrer Você me telefona perguntando quando é que eu vou voltar Me diz que tá carente, precisando me amar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Você é minha paixão Meu amor, meu aconchego do viver, minha razão Me sinto tão feliz por te amar Você é a pessoa que eu sonhava em encontrar Paguei por esse mundo, demorei, mas encontrei O amor que eu sonhei a minha vida a entregar O nosso amor é grande e infinito, nunca vai se acabar A casa a gente briga, mas se sabe perdoar Porque você me ama, eu só vivo pra te amar O nosso amor é grande e infinito, nunca vai se acabar A casa a gente briga, mas se sabe perdoar Porque você me ama, eu só vivo pra te amar Quando estou distante de você Aumenta a saudade, pensa até que vou morrer Você me telefona perguntando quando é que eu vou voltar Me diz que tá carente e precisando me amar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Quando eu estou distante de você Aumento a saudade e penso até que vou morrer Você me telefona perguntando quando é que eu vou voltar Me diz que tá carente e precisando me amar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Pra fazer um chameguinho no seu colo me deitar Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho Eu vou correndo pra ganhar o seu carinho